A parceria entre a TVE e a Secretaria de Cultura do Estado rendeu momentos inesquecíveis para o público, para os artistas, para a cultura capixaba. Cultura em toda parte é oportunidade de encontro, oportunidade da gente circular com essa riqueza cultural do nosso estado. Como as lives no Museu de Arte do Espírito Santo. Propuseram exposições e intervenções nesse espaço virtual. Com o Instituto Cultural Vale, a parceria inédita mostrou a história de jovens artistas capixabas. A primeira pessoa beneficiada é você mesmo. E quando eu falo de benefício, eu não falo de benefício material. Eu falo de benefício de você, de construir algo na vida. Reforçamos o nosso papel como emissora pública e aberta e exibimos uma série de produções audiovisuais realizadas pelo Museu Vale, com bate-papos com artistas residentes no Espírito Santo. Então, usar a escova de dente para desenhar, significa que você está usando um material exclusivo, que tem um resultado próprio. O que é notícia na Universidade Federal do Espírito Santo, chega às telas da TVE por meio do Reverso UFIS. O material é produzido pelos alunos, que recebem convidados para debater assuntos variáveis. A política, ela é ferramenta de transformação. Outro grande parceiro é o Instituto Marlin Azul. E aí, o ônibus partiu de novo. E parou em um outro planeta, que era muito bonito. Entre as produções exibidas pela TVE, estão as do projeto Curta Vitória Minas, com material produzido por moradores de cidades localizadas ao longo da estrada de ferro Vitória Minas. O senhor me leva para conhecer a cidade e o trem? Pequeno dicionário ilustrado de expressões populares, resgatou o conhecimento dos tempos antigos de uma maneira leve e descontraída. Vai num pé e volta no outro. Geralmente, quando alguém usa a expressão vai num pé e volta no outro, é porque espera a rapidez. E mostrou de onde vieram as expressões que não saem da boca do povo. Direção de Rodrigo Linhares e Tati Rabelo. Iá, que significa espanto. A TVE transmitiu os documentários vencedores do edital Conexão Juventudes, que retratam o cotidiano de jovens durante a pandemia de Covid-19. E aí foi o momento que eu tive que optar entre eu estudar e ensinar meu filho. E exibiu a websérie A Felicidade é uma Arma Quente, dirigida pelo cineasta Hugo Reis. O tema da cultura marmentista no Brasil foi discutido por quatro especialistas de diferentes áreas e abordagens. Quanto mais eu reduzo a iniquidade social, mais eu aumento a sensação de segurança. As histórias de mulheres quilombolas e indígenas, com suas singularidades, cultura e seu cotidiano, foram destacadas na série Ser Mulher, de Maíra Tristão e Mirela Morgante. Ser mulher, paneleira, é uma honra para nós, paneleiros, porque nós somos pessoas guerreiras. Tudo isso e muito mais em 2022. E estamos abertos a essas e novas parcerias no ano que vem. Que venham!